Bom dia, pessoal! Hoje é segunda-feira. Estou fazendo um vídeo para vocês, que faz tempo que eu não apareço. Estava muito ocupada, mas agora vou começar a colocar vídeos novamente. Espero que vocês gostem. Bom dia, minhas plantinhas! Bom dia! Bom dia, lindo! Cachorro, bebezinho, latindo. Está bem do outro lado. Bom dia! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.